Olá, mais uma vez estamos juntos com essa jornada pelo livro 6 e agora nós vamos tratar de sapos. Os sapos são do gênero bufo. Existem vários gêneros, mas os mais comuns são desse gênero. É um gênero mais cosmopolita. Essa espécie, por exemplo, habita aqui a América do Sul. Esse é o sapo comum europeu. Aqui é um casal em cópula, como eu falei, sempre quando eu tenho a imagem do casal de animais em cópula, eu os faço, né? Eu acho bacana, o amor, né? Aqui tem outra espécie. Essa espécie também, ela habita aqui a América do Sul. É o bufo marinos. Outra espécie, bufo paracnemis, também habita aqui a América do Sul. Bufo regulares. Se não me falha a memória, esse animal se chama sapo leopardo, habita a África. E, por fim, essa última espécie, bufo viridis. As fêmeas costumam ser um pouco maiores que os machos, entre os sapos. Aqui temos um grow, né? Pujeranos carunculatos. Uma pequena ave, um passarinho, né? E nós vamos começar a ver as serpentes, serpentes do gênero búngaros. É um gênero importante de serpente, mas nós só temos uma espécie. Existem várias. Aqui nós temos o búfago. O búfago não é esse antílope, não. É essa pequena ave aqui. Essas aves, elas ficam, elas passeiam no dorso e no corpo dos grandes mamíferos e se alimentam de carrapatos, pequenos insetos, né? Que ficam no couro dos grandes animais da África. Eles são chamados búfagos. Aqui nós temos três espécies representadas, né? Esse aqui está na cabeça de um rinoceronte. Aqui nós temos os alcaravões. Eu acho que é esse o nome, né? É o gênero burrinos. Existem várias espécies, como vocês podem ver. Essa é uma terceira espécie. São aves que habitam ambientes aquáticos. Outra espécie de alcaravão. E aqui nós vamos em um pequeno tatu. Os tatuos também são... existem várias espécies. Agora nós vamos entrar no mundo dos búteos. São aves do gênero búteo. Esse é o maço comum, né? Também conhecido como minhoto. Chama búteo búteo. Essa é uma outra espécie. Subespécie do búteo búteo. É o búteo búteo insularum. Essa espécie, ela vive aqui na América do Sul. É o urubutinga, que chama. O nome científico dela é isso aí. Búteo galos urubutinga. Essa é uma outra espécie de búteo. Detalhe do rosto. Uma outra espécie. Esse animal em voo, né? O búteo jamaiscensis, ou águia de calda vermelha. Habita a Jamaica, né? México. Se não me falha a memória, o búteo jamaiscensis é o que aparece na bandeira do México. Esse aqui habita as regiões mais setentrionais, né? Perto do Polo Norte. E o búteo real. Apesar de eu ter dito aqui que o primeiro desenho foi o peixe, né? O brema. Esse desenho, ele é mais antigo. Ele é de 1989. É o búteo rufufuscus. Esses dois, né? Eles foram feitos antes mesmo de eu começar a fazer esse catálogo. E eu aproveitei os desenhos, né? Aqui nós temos uma espécie de garça do vejênero Butoroides. E mais um canal, um calau. Dessa vez, Bicanistes é o gênero. Nós temos outra espécie aqui. Vamos dar o detalhe, né? Bicanistes breves. Calau trombeteiro. E por fim, para encerrar o livro 6, é essa espécie aqui. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Curta, compartilhe. Acione o sininho. E continue nos dando essa força. Um abraço. Um abraço.